E aí E fala galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Bom galera, tô trazendo aqui mais um vídeo, beleza? E antes de iniciar o vídeo, vou pedindo pra você se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Duas ações muito simples, muito fácil, beleza? Só clicar aí no botão de se inscrever no canal aí embaixo e dar like Clica no botão de like, se inscreve no canal que vai tá me ajudando bastante, beleza? Falando nisso, bora pro vídeo, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é sobre como tirar a print da tela inteira Eu considero isso como uma utilidade pública porque alguma vez na vida você precisa E eu mesmo já precisei várias e várias vezes, porém nunca encontrei uma maneira E agora encontrei uma maneira mais simples, impossível, beleza? Bom, mas já funciona isso É só utilizar esse aplicativozinho aqui, o último aplicativo, beleza? City and Cherry Ih, eu não sei o nome do resto do aplicativo que não tá aparecendo Mas é isso O link do download dele vai tá aí na descrição do vídeo É só clicar, esperar uns 5 segundos, fechar a propaganda e vai pra Play Store e pra baixar ele, beleza? Então bora pro vídeo Bom, eu já deixei aqui o navegador aberto com a página do meu cursinho Como é que você vai fazer? Como vocês podem ver, não dá pra tirar print normal da tela inteira Eu vou tirar print aqui dessa parte primeiramente E vou baixar até lá embaixo aqui, ó Tira a parte, tira a print da segunda parte, beleza? E da ter última parte, que é a terceira parte Bom, separei a parte em três partes, em três pins Agora eu só cliquei, abro o aplicativo tranquilamente, beleza? E vem aqui nessa opção, ó Combine Spinshots Muito simples, muito fácil Você vai lá na Stories Com a sua, tranquilo Primeiro, seleciona uma foto Tranquilo Vem aqui no maisinho Seleciona a outra Isso vai variar um pouco, sei lá, pra celular Às vezes dá pra você selecionar as três juntas Às vezes não E depois coloca a última imagem Tranquilo Aqui, ó Última imagem, beleza Tranquilo Ele já tá juntando aqui, ó Juntando, combinando as duas páginas E pronto, galera Já temos um print Só, só um print, ó Como vocês podem ver Isso tudo aqui é apenas uma imagem Isso aqui é o cursinho que assina pra mim, beleza? Então pronto Depois de tirar do print da tela inteira É só clicar nisso aqui Save to card Ou então compartilha com alguém Ele vai tá salvando, tranquilo? Bom, galera O tutorial de hoje foi esse, beleza? Agradeço muito aí por vocês terem assistido Se você ainda não deixou o like Deixa o like Se ainda não se inscreve no canal Se inscreve no canal Beleza? É isso aí, galerinha Valeu Falou E é nóis